Olá, amigos e colegas da Sociedade Brasileira de Próxologia. Espero que estejam todos bem. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Carol Batacleta, a Maria Fernanda Laranjeiras e a Sandra Maruyama pelo convite para estar participando dessa série de seminários virtuais do ano de 2022 da Sociedade. Elas pediram, então, para apresentar projetos que a gente tem desenvolvido no grupo de pesquisa. Eu sou professora do Departamento de Paracetologia da UFMG. Então, no nosso grupo a gente usa de abordagens genômicas para o entendimento de doenças infecciosas, mas principalmente os parasitas, panossomotriz e leishman. A gente tem alguns dos projetos mais pontuais, mais pontuais com tuberculose e com zika, mas a gente vai, eu também acho que nessa apresentação, falar de projetos com temperança martíria, com temperança martíria e com leishman. Então, assim, nessa temperança martíria, a gente tem trabalhado com duas principais linhas, que o modelo é serviço de genômica comparativa para entendimento de padrões de variabilidade e genômica genética de população de isolados de área indígena, por uma lhe estimular a residência de chaves, e também o uso de abordagens genômicas, que é a identificação de marcadores para identificação de antígenos para diagnóstico e para vacina. Mas hoje eu vou falar só dessa parte, mais de estudos de genômica comparativa. Então, a gente tem usado essas abordagens de genômica comparativa para estudar genômica populacional, como eu falei, de isolados de áreas indígenas no Brasil, de leishmaneais e dança de chaves, e também tem usado, então, fez também estudos de genômica comparativa, e mais para tentar entender ou identificar, baseado nessas análises comparativas, possíveis candidatos de fatores de virulência desses paralelos, e alguns casos seguidos de abordagem de genômica profissional para entendimento melhor da função desses candidatos. Então, em relação aos estudos de genômica comparativa, em leishmane, a gente começou esses estudos quando o Hugo Valdívia, que é esse rapaz que você está aqui no slide, que foi estudante de doutorado no grupo, ele veio, se integrou no grupo. Ele é um peruano, um rapaz muito estudante, foi um estudante perigante, hoje ele é pesquisador no Instituto de Pesquisa em Lima. E quando o Hugo veio para o grupo, a gente, então, ele tinha um background em leishmane, a gente começou alguns projetos de genômica em leishmane. E a gente começou, fez alguns estudos de genômica lá no Peru, mas que eu não vou mostrar, e a gente fez estudos numa área endêmica, de governador de Valadares, aqui na cidade, em Minas Gerais, em colaboração com o professor Alexandre Reis e o Bruno, em ambos da UFOP, que tem trabalhado nessa área já há bastante tempo, e também em colaboração com o Diego Espetra, e do Sandro. Então, a gente começou a mostrar isolados em governador de Valadares, na cidade aqui em Minas Gerais, em diferentes bairros de Valadares, e em diferentes tempos, em diferentes anos, a gente obteve 36 isolados de leishmane obtidos em cães, que tinham sintomas de leishmane e visceral, nos anos de 2008, 2012 e 2015. Então, os cães, clinicamente, tinham sintomas de leishmane e visceral, e na serologia também foram positivos para a infecção. Então, quando a gente sequenciou o nosso paciência de um genoma, mapeamos, então, as sequências das leishmines obtidas em genoma, em genoma de referência, para o leishmane e infante, e logo na primeira análise, a gente viu que, aqui seria o genoma de referência, a gente viu que, obviamente, muitos isolados, 34 isolados que você precisa, eram muito próximos do genoma de referência, mas tinham dois isolados que eram extremamente diferentes, era outra coisa, completamente diferente. E a gente, então, ficou, obviamente, querendo entender o que seriam esses isolados, então, esses genomas desses isolados foram montados, foram montados de novo desses genomas, e a gente fez filogenômicos, usando o geno de escópia 5, de diferentes espécies de leishmania, para saber onde esses isolados se agrupavam nas ameaças progenentes, que a gente viu que, na verdade, eram isolados de leishmania amazonense, que foram isolados, então, de cães, com psicomatologia de leishmania visceral. Na verdade, já existiam outros estudos mostrando o desenvolvimento da leishmania na doença em visceralização, na doença, e a gente observou também isso em outras regiões, não obviamente aqui nessa área, mas a gente observou também, percebeu o caso aqui, numa frequência até de 2 para 34, não é algo desprezível. Na verdade, a gente acha que, obviamente, distrai os novos desafios, outro nível de desafio, ele encontrou ele, a leishmania, sei lá, com problemas extremamente sérios, e, eventualmente, pode ter implicações em relação às medidas de controle. Então, a gente percebeu que isso é muito importante, se tentar não assumir, que uma vez que a parada do isolado de cão que apresenta, sim, como a pedagogia de leishmania visceral, que vai ser, então, leishmania, então, é preciso realmente fazer um estudo melhor e, também, fazer análise para menos genotípicas, para poder a região espalha dos isolados, essa rxelha, para a gente poder realmente ter certeza da espécie que está sendo estudada. E, talvez, isso seja um dado que não seja muito explorado na literatura, talvez, a incidência de leishmania amazonense causando visceralização, pode ser que seja mais frequente do que a literatura hoje reporta, porque, realmente, a gente não busca, e, no diagnóstico sorológico, como eu mostrei, todos os cães foram positivos para leishmania e visceral. Assumindo que seja diferente. Bom, então, a gente continuou a estudar os outros 54 isolados, que a gente tinha feito após 36, e a primeira pergunta que a gente fez foi, será que existe um padrão de especialização desses isolados por bairro? Porque a gente já mostrou ter as amostras de cães originários de diferentes bairros, da cidade, de Granada, e da Mabás, e cada bairro de uma cor, então, cada isolado que está colorido de acordo com o bairro, vocês podem ver que aqui não houve um padrão de caracterização por área geográfica, né? isso a gente, tanto a análise de SNPs, aqui a análise de filogenia, não mostrou um padrão de caracterização por bairro. Mas, como eu falei, a gente tinha feito a coleta das amostras em três anos diferentes, né? 2008, 2012 e 2015. e foi bastante interessante, a gente viu, então, um padrão de caracterização por tempo, né? Contro-temporal. Então, a gente viu que isolados de 2008, 2012, eles eram misturados, mas em 2015 eram isolados muito diferentes, aqui a análise de SNPs, né? Eles clusterizam claramente, separados, outros isolados dos anos anteriores. E a gente fez análise de avaliação de tempo de emergência desses isolados, e a gente viu aqui que seria um isolado de 2015, né? E aqui de 2008, barra 12, né? Esses isolados eram de estimativa de várias centenas de anos atrás, né? Indicando, então, que não foi uma divergência in situ, né? Desses isolados, originando os isolados de 2015, como um isolado diferente, que ou já estava na área há bastante tempo, a gente não mostrou esses 36 cães lá atrás, né? Mas o fato é que em 2015 esses são genóticos que prevalecem na área, uma vez que não foi mostrado nenhum dos genóticos anteriormente vistos, né? Nos anos anteriores. A gente fez também uma análise de limpo e desequilíbrio para ver se existia uma evidência de que essas populações apresentar seriam de natureza sexual, né? e de propagação sexual e a gente viu que realmente é o caso. A gente não viu um fluxo gênico entre as duas subpopulações, mas a gente viu evidências de ocorrência de recombinação dentro de cada subpopulação, né? Porque isso aqui é análise de SNPs que a gente observou, então, um decaimento, né? Do limpo e desequilíbrio à medida que esses SNPs se distanciam da distância física desses SNPs no genoma, né? Se eles fossem, isso por cromossomo, né? Se eles fossem herdados em bloco, se não houvesse evidência de recombinação, a gente não veria esse decaimento, né? De associação desses SNPs baseado em distância. É indicando, então, que essas duas populações são populações de natureza sexual, de propagação sexual e com bastante frequência porque rapidamente, né? que na distância é bem próxima, né? A gente já via, então, esse decaimento bastante acentuado. Aqui são, né? Análise de admitir gostando, então, essa ocorrência de duas populações dessas caídas aí na região. A gente começou a tentar especular se existiria algum fator climático que pudesse, talvez, ter favorecido, né? Prevalência dessa outra subpopulação de 2015. E a gente começou a olhar a temperatura e não viu diferença, mas quando a gente analisou a pluviosidade, a gente viu que em 2015 houve uma diminuição de pluviosidade quando comparada com os anos da antedia. Então, claramente, a gente observa que essa diminuição a diminuição da pluviosidade em 2015 quando comparada com os anos anteriores. Obviamente que isso é puramente especulativo, né? A gente não tem nenhuma evidência robusta de que seja o caso, mas pode ser que fatores climáticos possam impactar também ou favorecer, né? Desenvolvimento de um genótico versus de outro. Então, assim, esse dado, ele mostra, né? Ilustra quão plástico e quão dinâmico, né? É uma situação em uma área endêmica. Obviamente que a gente não sabe se esses isolados de 2015 tem algum impacto sobre a patogênese, né? A patogênese, né? A transmissão. A gente não sabe, né? Se esses isolados de 2015 transmitem com mais eficiência. Não temos nenhum dado em relação à patogênese causada por esses diferentes isolados, mas a descrição disso foi o primeiro caso, né? A primeira vez que isso foi descrito em um tempo muito curto, né? Porque em dois anos. Então, houve uma mudança muito rápida desses genóticos na área. Isso traz, possivelmente, desafios aí em relação ao controle. Pode trazer desafios em relação ao controle de leishmaneus nessa área extremamente problemática, né? Não é muito bem difícil. Bom, em Valadares também a gente fez alguns análises de identificação de espécies de leishmane infectando leishomia, leishomia de lanchipalpes, na área. Então, a gente coletou 216 fêmeas, a gente viu que havia uma taxa de infecção bastante considerada, 16%. a maioria desses insetos que estavam infectados com leishmania do subgênero leishmania, mas também tinham fibrotomo infectado com leishmania do subgênero do iane. A gente também via casos com a infecção com os dois subgêneros, né? Então, assim, esse dado também mostra pão dinâmico e pão essa infecção em área endêmica, né? A gente tem um outro estudo que eu não vou mostrar aqui, mas a gente, e é feito aqui em Belo Horizonte, que é outra área bastante proveniente da leishmania do Cerão, é onde a gente tem visto com a infecção de cães também com diferentes espécies de leishmania. Então, assim, o que acontece em área endêmica é meio que uma caixa preta ainda, né? A gente precisa explorar melhor quantos padrões de valiabilidade, quantos padrões de infecção para a gente poder entender melhor e tendo nessas informações para a gente ter mais desenvolvimento, né? Desenvolver estratégias mais assertivas para controle. Depois desse estudo em Valadares, esse aqui, esse azulzinho aqui, a gente começou a estudar outras áreas ambientais no Brasil, e a gente mostrou, então, isolados aqui de além de Valadares em Minas Gerais em Januário e de infanto, lá em infanto, a gente trabalhou nesse estudo. E em colaboração com o professor de Mundo Grigar em Florianópolis, em colaboração com o professor Aélida Monteiro aqui do departamento em Januário, que ela trabalha na área, a gente já tinha isolado de Valadares e a gente buscou em banco de dados públicos também isolados de Rio Grande do Norte do grupo da Selma, da Selma Gerônica. E a gente fez, então, estudos de genômica comparativa e a gente viu claramente o padrão de transferização por área endêmica, que são isolados de Valadares, aqui de Florianópolis, Januária e Rio Grande do Norte. Então, isolados circulam em diferentes áreas, são diferentes, essa é outra questão, a gente não sabe, por exemplo, se isso impacta vacina ou diagnóstico, a gente está olhando pelo morfismo, nos antígenos usados quanto para vacina quanto para diagnóstico, talvez tenha uma implicação em relação aos métodos de controle, mas, claramente, há esse padrão de terceirização por área endêmica. A gente viu que, em relação a variabilidade, os isolados também variam dependendo da área, então, aqui em Valadares, em Florianópolis, a gente vê, uma maior quantidade de snips e ferosegóticos, quando comparado com os isolados do Rio Grande do Norte e de anuária, possivelmente, talvez, uma explicação poderia ser uma maior taxa de combinação ocorrendo em isolados de governador Valadares e Florianópolis, quando comparado com o Rio Grande do Norte e de anuária. A gente precisa fazer a imagem, a gente viu isso em Valadares, que tem a produção de combinação, mas a gente precisa fazer aquela imagem que diz aquele para esses outros isolados e essas outras áreas, para ver se a gente vê essa explicação desse padrão baseado em ocorrência de recombinação. Bom, então, em relação a esse primeiro grupo de dados, a gente viu, então, que os isolados de leishmaniflados são classerizados em padrão de classerização baseado em área ambiental. A gente viu esse fenômeno de mudança do genótipo em Valadares em um período bastante curto de tempo, talvez podendo estar associado a mudança climática no último, não tenho certeza disso, é só uma hipótese bastante especulativa. Os isolados de anuário do Rio Grande do Norte têm uma menor variabilidade intra-interpopulacional comparados com os isolados de Valadares e de Corianópolis que apresentavam com o nível de genótipos e de Góticos. Então, a mensagem aqui dessa parte seria que, esses genomas de leishmano são bastante muito plásticos e são capazes de uma rápida, às vezes rápida mudança temporal e também tem padrões de diversidade geográfica. da Gótica em Arendelle. Então, fatores tanto geográficos quanto temporais podem afetar a nova variabilidade de isolados de campo de leishmano infantil que a gente trabalha. Bom, outro grupo de projetos que a gente está trabalhando seria de usar de estudos de genômica comparativa para tentar encontrar possíveis fatores de virulência ou proteína associada ao processo de infectividade em litro e alguns cujos em vivo. Então, a gente tem feito essas análises de genômica comparativa buscando, então, padrão de ocorrência de genes, SNPs, variação de números de cópias promossônicas, variação de números de cópias gênicas e presença, ausência e abundância de múltiplos. Em relação à variação do número de cópias promossônicas, são dados que já vem sendo bem consolidados na literatura, que ocorrem com muita frequência a variação de números de cópias promossônicas em Leishmane. Em Tecruis, a gente também tem demonstrado isso. Então, foi feito um trabalho velhíssimo do Damitz em 2017, onde eles viram que ocorre uma variação de número de cópias promossônicas, então, um ritmé promossônico cada cromossomo, e aqui a intensidade de cópias é de número de cópias. Dependendo de como você mantém o parasita, aquele parasita mantido, em que ele envia o parasita mantido no ketotonino ou em Hamster, você vê que existe uma variação em relação ao número de cópias promossônicas, pode ocorrer uma mudança de número de cópias promossônicas, dependendo de como esse parasita é mantido. Bom, isso pode, essa alta plasticidade genômica do silva lá, pode explicar talvez em alguns casos a dificuldade que a gente tem de relacionar dados em diferentes laboratórios, porque a gente sabe que dependendo de como o parasita mantido, o padrão de violência é bastante diferente. Vou comentar um pouco mais disso, um pouco mais para frente. Bom, então, essa variação de número de cópias promossônicas tem sido, além de demonstrar ocorrência durante o ciclo de vida do parásito, ele também tem sido usado no ouvido, esse aumento de número de cópias promossônicas ou variação de número de cópias tem sido descrito em casos onde o parásito está sobre alta pressão seletiva, como por exemplo na presença de prótese. E a ideia é que essa variação de número de cópias promossônicas pode estar relacionada, e isso também já foi demonstrado com aumento de expressão gênica, já que esses parásitos não fazem um controle de transcrição, então tendo mais cópias promossônicas, teria mais template para fazer mensageiro e eventualmente mais proteína também, então seria uma forma muito rápida do parásito se adaptar à mudança ambiental, isso pode acontecer durante uma etapa do ciclo do ciclo celular, então seria uma mudança rápida. Snips parece que está associada a fenômetros mais lentos de adaptação a gente começou então a avaliar a variação do número de cópias promossônicas em cruze, a gente começou em cruze, a gente fez parte do trabalho do doutorado do João de licença comun, muitos de vocês conhecem o João, figuraça, uma pessoa muito diferenciada, uma ótima pessoa, e ele começou então a fazer a análise de variação de números de cópias promossônicas em isolados de laboratório, então cada barra mix do homossomo e o tamanho da barrinha do número de cópias para aquele promossomo. São isolados, cepas caracterizadas de laboratório, depois a gente fez os análises também, isolados de campo, em colaboração com o Fuxo Eglifiar e o Sobaldão, aqui no departamento também, e a gente viu também uma variação bastante intensa do número de cópias promossômicos em isolados, alguns isolados de campo bastante intensos e também vários isolados de laboratório. Aí a gente começou a analisar o padrão de amplificação desse promossomo e a gente notou que o promossomo que tem é um promossomo que estava sempre supranumerário, na grande maioria dos isolados ele era supranumerário, ou seja, estava um aumento do número de cópias, um aumento do número de cópias, o que mostraram nesse ritmérico. Então, isso aqui, cada linha que seria um promossomo e cada colunho seria um isolado. Quanto mais próxima a vermelha que é maior o número de cópias, o promossomo 31 que ele é praticamente tem aumento do número de cópias em colunhos isolados que a gente analisou. E a gente, então, começou a ficar interessada em saber que tipo de gene que tem nesse promossomo. que a gente fez uma análise de enriquecimento de ouro e a gente viu que o promossomo 31 de Tocruz é bem enriquecido com gene associado com a metabologia de carboidrato. A engrifosilação em Tocruz é um processo extremamente importante para diferentes etapas, tanto o hospedeiro de Tocruz quanto o hospedeiro humano para a sucessão da infecção pelo Tocruz. Parece que a ratificação desse número de cópias do promossomo de Tocruz associado é uma maior uma necessidade do parasito de otimizar esse processo de glicose de uma ação. O João tem seguido nesse projeto orientando junto com o Samuel que é um aluno de graduação também muito bom e eles têm estudado essa amplicação desse promossomo 31 em uma perspectiva mais filogenética e os dados têm mostrado que essa aplicação do promossomo 31 é uma condição ancestral de transformatismo o clavos depois perdeu essa capacidade essa característica mas é presente em todos os outros clavos e os genes presentes em promossomo 31 eles têm também se expandidos em outros em outros de transformativos inclusive em Brússia que não faz expansão não tem não tem a ocorrência de aneuploidias e os genes do promossomo 31 estão duplicados no promossomo 4 e no outro de Brússia mostrando então a importância do aumento do número de cópias dos genes presentes nesses no promossomo 31 de Brússia aqui e também no promossomo 31 de Leishman e eles têm focado também muito no estudo no promossomo 31 de Leishman e visto em maior diversidade nesse promossomo 31 que faz sentido uma vez que com uma número de cópias então você pode gerar variabilidade maior sem alteração de funções de geneva a gente tem tentado também colaborar o nosso projeto do Sérgio no Mário a gente colabora nas análises genômicas tentando entender essa variação genômica dos isolados dependendo como você mantém esses isolados em laboratório então nesse projeto específico a gente tem tentado então entender esse padrão de infecção de teclose que é muito conhecido se você mantém o teclose em cultura em vidro por muito tempo a tendência é diminuição da infectividade quando você leva isso para o camundão se você mantém o parávito muito tempo e passagens sucessivas no modelo experimental a virulência desse isolado tende a aumentar então isso é um fenômeno que a gente vê muito claramente para ter que usar também como do leishman mas os fatores os componentes moleculares associados a esse fenômeno a gente não conhece então o que tem sido feito nesse projeto isso foi feito lá no Unifesco com o Sérgio e o Camundão eles mantiveram então o parávito CPY em culturas de meu braço celas MC L6 e infectaram camundões em passagens sucessivas em camundões então foram 20 passagens sucessivas em camundões ele viu então aumento de parastemia aumento de mortalidade na passagem na medida que eu já me encontro o número de passagens nesse fenômeno que já havia sido prescrito esse efeito sequenciamento do genômio desses isolados e um dado só para mostrar que esse aumenta o número de prótos do cromossomo de novo do cromossomo do P1 na vigésima passagem como comparável com a passagem do zero indicando a importância da amplificação desse cromossomo potencial envolvimento do cromossomo do P1 nesse aumento de virulência desses isolados em passagens sucessivas em virulência essa análise de Diogo que eu tinha comentado anteriormente a gente vê que já escritava como só não tinha como só tinha gênero associado de desilação e também gênero associado de alunos extremos então pode ser que isso também seja importante no modelo a gente tem feito um outro trabalho aqui com a gente que é o trabalho do ator lá onde a gente tem um pouco semelhante ao que tem sido feito na colaboração com o Sérgio mas que agora invito desculpa a pergunta é que é o seguinte a gente sabe bem estabelecer muito claro que a T-Cruz é capaz de ser fato que a T-Cruz é capaz de captar um grande número de células se assume que toda célula nucleada T-Cruz é capaz de captar só que a gente não sabe quais seriam os componentes dos marcadores moleculares sociais a essa adaptação a essa capacidade da T-Cruz de T-Cruz nesse tipo de célula então esse projeto ele tende a tocar um pouco nisso então qual que é o racional aqui a gente manteve então o parasito em células uma mesma célula inicialmente em células nec e depois essa mesma população de parasito depois que foi mantido cinco passagens nas células nec a gente dividiu elas em dois em essa mesma população foi dividida na infecção de dois tipos de célula que é o mioblasto L6 e o fibroblasto LNCMK2 e esses farmacentes então foram submetidos a passagens sequenciais em cada um desse tipo de célula então foram dez passagens sequenciais em L6 e dez e quinze a gente colocou dois pontos e dez e quinze em LNCMK2 e aí depois a gente fazia ensaios de infecção cruzado então pegava para as vezes que foram mantidos dez passagens em L6 infectava L6 infectava LNCMK2 e assim por diante a gente via que a medida que o parasito ele era mantido na mesma célula você pega parasito L6 infecto L6 deve um pouquinho de passagens aumenta a diferença de infectividade do parasito em relação aos outros dois tipos de célula o mesmo padrão semelhante a gente observou com LNCMK2 então parece isso foi significado estatístico estatisticamente significativo então se aumenta e se aumenta o que foi significativo de infectividade da passagem 10 da passagem e a gente viu também está mostrando aqui na diferença estatística entre da parte de infecção nas diferentes tipos de célula então o que parece que acontece é que a medida que se vai passando o parasito no mesmo tipo de célula parece que vai ocorrendo uma maior adaptabilidade do parasito àquela célula específica àquela célula específica a gente não sabe se foi uma seleção de populações originalmente de variantes presentes originalmente em população inicial que foram selecionadas à medida que foi feita a passagem ou geração de variabilidade à medida que foi feita a passagem então a gente vai fazer o sequenciamento dos genomas desses oláceos para tentar responder isso e sequenciamento e fazer a transcripção também desses oláceos para tentar ver se a gente consegue ver se existe uma expansão específica de algum de algum gene que potencialmente pode ser associada a essa adaptação a esses diferentes tipos de célula e obviamente a gente está interessado em avaliar isso em proteínas de superfície que fazem então essa interação tem um ambiente de contato direto para o parasito com o hospedero agora avaliar variabilidade e expressão de proteínas de superfície da cruz é uma coisa que não é simples porque se trata de genes que são multicópia então para você na hora de você fazer a sua sequência seja lá o meu genoma ou o transpector na hora que você mapeia isso no genoma de referência aquelas sequências multicópias podem mapear em várias regiões do genoma diferente aí você não vai saber de qual gene aquela vida é derivada então é bem complicado você pode usar só as riscas que mapearam de forma única mas você vai diminuir vai reduzir muito o universo de genes que você estava ali então a gente desenvolveu uma metodologia que ela é capaz de estimar número de cópias presença e ausência em número de cópias de motivos gênicos em genes não montados a gente então utiliza sequencia os genomas e depois mapeia isso no genoma de referência e obviamente aqui a gente está interessado em análise de expressão das cópias supervisas então basicamente faz uma pia-menta e fala essa vida é derivada da família MASP ou essa vida é derivada ou essa vida é derivada lembrando aqui que esses genes têm centenas de cópias MASP tem mais de biocópias transferizadas e mais ainda mucina quase isso então são sequências multicópias que por ser multicópias a montagem é muito complicada então de novo as redes são a gente sequencia os genomas e cada rede é atribuída a uma família então obviamente a gente vai pegar só as redes dessas famílias então essa rede pertence à MASP essa expõe o saco da MASP eu expõe o saco da transferidade ou o saco das moções e depois a gente pega cada uma dessas redes de cada uma dessas famílias a gente fragmenta essas redes em tamanhos pequenos porque a gente está interessado em analisar a ocorrência e número de contas de motivos pequenos e depois compara todos esses motivos entre si para a gente quantificar o número de ocorrência desses motivos presença ausência e o número de ocorrência desses motivos então isso aqui só para ilustrar para vocês não dá para explicar com muita calma por muito tempo mas isso aqui é o padrão desses motivos então cada linha aqui seria um motivo e cada coluna aqui seria um isolado tinha diferentes setas de tecrudo no caso aqui então a gente vê aqui por exemplo TC1 e TC2 e aqui número de copas o gradiente cura então TC1 e TC2 parece que eles evoluem para a ocorrência e número de copas é completamente diferente então existe uma intensa variabilidade desses motivos que codificam para essas famílias nesse padrão a gente obteve para a transilidade e para a mocina que eu não estou mostrando aqui não mas então cada isolado ele parece que está evoluindo em uma direção em relação a ocorrência e número de copas desses motivos nas diferentes famílias e a gente quer aplicar com essa metodologia para aquele estudo anterior que eu mostrei para ver se a gente consegue identificar será que esse motivo aqui específico derivado desse clito que infecta muito L6 ele pode estar associado a eventualmente uma maior taxa de infecção nessa célula aí a gente tem que gerar anticorpos contra esses motivos ou sintetizar o peptide fazer ensaios de infecção para tentar validar os achados a gente também tem usado essa abordagem para tentar encontrar que muitas dessas famílias elas são antigênicas para tentar encontrar o epítopos derivado dessas famílias a gente junta esses dados de genômica de ocorrência e frequência com a expressão então a gente pega aqueles motivos que ocorrem mais vezes são mais expressos depois a gente sintetiza isso faz a rede de peptides com esses motivos sintetiza os peptides em membranas e depois isso como o imunodótico consultor por exemplo no caso de animais identificados com diferentes secos aqui é questão do diagnóstico tentar encontrar antígenos que sejam conservados nas diferentes secos ou fazer surotipagem para identificar qual que é a cifra de tetroso baseado em sorologia e a gente tem feito também estudos de genômica comparativa em Leishman nesse projeto especificamente ele integra dados de genomas de proteína e de metaboloma e o modelo aqui seria encontrar fatores sociais para o processo de anastilogênese em diferentes espécies de Leishman então foi um modelo de anastilogênese cênica onde a gente induzia a anastilogênese e depois coletava parasitas em tempo zero 5 horas 10 horas 24 horas depois da indução em diferentes espécies tanto donovano mais a brasileira e parêntola que é uma espécie que é de réptil e aí a gente estava analisando esses padrões fazendo reprodução de leitos metabólicos e para tentar será que existem metabólicos que ocorrem durante o processo de anastilogênese que o padrão de ocorrência desse metabólico durante o processo de anastilogênese eles transferiam por exemplo a capacidade de viscerização da Leishman aquela espécie que será ali apresenta por exemplo o mesmo padrão de mudança de concentração desse metabólico durante o processo de anastilogênese como seriam esses fatores associados ao processo de viscerilização e também então aqui nesse processo de viscerilização a gente estava procurando metabólicos que tinham perfil semelhante enquanto donovano e diferente na leutrina mágica do Tarem ou metabólicos que se especializavam baseado no padrão semelhante de concentração durante a anastilogênese em espécies que infectam o mamífero de peças Leishman no Paran então a gente encontrou alguns desses metabólicos que tinham esse padrão de clasestilização baseado nos fenótipos um deles a gente selecionou como tendo esse perfil de diminuição do metabólico de diminuição ao longo do processo de anastilogênese e um candidato foi a homocerina que é a heliomocerina que ela é convertida a portofosil heliomocerina por homocerina finase a gente viu que ocorria então uma diminuição da frequência da concentração desse metabólico durante o processo de anastilogênese enquanto que a enzima aumentava indicando um fluxo metabólico na direção da formação da heliomocerina da ortofosil heliomocerina que é um precursor da síntese de treonina então a gente selecionou a homocerina finase como candidato para fazer estudos funcionais a gente chegou então parados e outros superexpressores da homocerina finase em donovani em infanto em mais de leishmano 40 e a gente fez estudos de infecção desses parasitos na comparação do padrão de efetividade do parasito a etapa versus três pontos que a gente obteve para cada um das espécies de infecção quanto mais de caramba e a gente viu que aumenta a expressão da homocerina finase e a expressão dela em caramba aumenta um pouco a infectividade do parasito que os dados mostram a percentagem de macros infectados também um aumento quanto comparado dos clones superexpressores quanto comparado com parasitos selvagens um outro estudo que a gente fez também para tentar encontrar autores de virulência naquele modelo lá era na mastigia zanocênica que foi a presença ou ausência no genoma de enzimas intrepranossomatidos qual que foi a abordagem aqui a gente analisou 17 genomas de intrepranossomatidos de espécies que tem fase intracelular espécies que tem estágio extracelular espécies que não infecta maníferos por exemplo e a gente fez então recuperou todas as enzimas desses genomas e fez classificação baseada na presença e ausência de enzimas categorizadas por vias metabólicas então de novo pegamos todas as enzimas codificadas no genoma desses diferentes espécies e aí por análise que a gente identificou de onde de qual via metabólica por que qual aquela enzima pertencia a qual via metabólica e construir então uma matriz de ocorrência presença e ausência dessas diferentes enzimas de cada via metabólica nas diferentes espécies quando a gente analisa todas as enzimas dos 17 genomas esse padrão de classificação recapitula a filogenia que é igualzinho ao padrão espécies de leishmania juntos de tebrúcio que é um gongolínse aqui juntos aqui é tecrúcio e aqui é um gomão e isso é um gomão agora quando a gente fez o que a gente estava procurando padrões de classificação nas diferentes vias metabólicas que eram diferentes do padrão de classificação quando todos os enzimas eram analisados e um desses dessas vias que nos interessou foi metabolismo de glicano vocês olham aqui o leishmano que na filogenia e na classificação com os enzimas se classificam junto com as outras espécies de leishmania que classificou junto com espécies que não infectam a mamíquia que são espécies de inseto que infectam inseto e leishmania brasileense também ela teve um padrão de classificação um pouco diferente ela classificou junto desse ramo com a parêntora estrigomônica e angolomãs então a gente começou olhando o genoma quais genes estariam envolvidos nessa mudança de padrão de classificação no caso aqui da via de metabolismo e a gente viu que tinha manosul transferados no caso que essa estava ausente em este manoparentone dois genes que classificam manosul transferados só estou mostrando um e o outro ele também não está presente em brasileiros então um não está presente em parêntone e o outro não está presente em parêntone nem em brasileiros dois manosul transferados a gente depois começou a analisar quantificar manose e galactose na superfície dessas diferentes espécies costometria então a cada letra A que mediar são as diferentes espécies de leishmano e para mastigua tem mastigua toxênica e a gente viu então que parêntone que é G realmente marca menos que uma menor marcação aqui no caso de manose e brasileiros também tem uma tendência de diminuição principalmente aqui na xênica quando se compara com as outras espécies a gente fez então a infecção de macrófilos dessas diferentes espécies de leishmano e quantificamos o número de macrófilos infectados e o número de mastigua por macrófilos e depois fizemos uma análise de correlação entre esses dois parâmetros número de macrófilos infectados e a marcação na superfície do paralito com o caravale na ar e aqui número de mastigua a gente não viu uma correlação quando a gente fez a análise de correlação de número de mastigua e marcação mas a gente viu uma correlação positiva entre o número de macrófilos infectados e a marcação com o caravale mostrando então que realmente existe quanto maior a marcação maior a infecção o número de macrófilos infectados parece que um processo que acontece importante para o estabelecimento da infecção inicial na infecção intracelular bom agora a gente está gerando a gente já tem os parâmetros a gente gerou parásitos super expressores a gente está expressando aquela uma das outras ferásticas que está faltando em brasileiros em brasileiros e deletando para o CRISPR uma manose transferada de infanto eu não estou mostrando aqui mas a gente viu que na verdade a gente teve um resultado meio que inesperado aumenta a quantidade de manose quando a gente der essa manose transferada a gente não está tentando entender o que está acontecendo uma hipótese que pode ter ocorrido alguma se está ocorrendo alguma mecanismo de comprevação ou que a gente está analisando a expressão de outras manises transferadas para ver se é o caso para tentar entender o que realmente está acontecendo bom então vou dar uma mensagem um final bastante genérica eu acho que eu venho de um tempo meus meus cabelos brancos aqui já me revelam que eu venho de um tempo onde passei uma mestrada em perseguição no genoma hoje essa geração de hoje ela vai no banco de dados ela tem o genoma inteiro disponível então o tipo de pergunta que pode ser feita hoje é muito mais interessante do que era feito nela que eu fazia pós-graduação é muito importante que a gente utilize desses dados porque é uma fonte de informação muito rica que está livremente disponível em banco de dados públicos e vários grupos têm explorado esses dados para tentar usá-los no sentido de tentar entender melhor um pouco a teologia e a teologia desses parasitos tão interessantes eu queria agradecer os meus laboratórios eu digo que o laboratório é um professor aqui que funciona aqui na teologia também gostaria não poderia deixar de agradecer o Thiago Mendes e o Daniel Menezes que foram do meu grupo foram bastante importantes também nessa caminhada o Thiago hoje é para o clã e para o soja que sou na Universidade Federal do soja com bastante sucesso lá e o Daniel Menezes é professor aqui do COPEC o João que agora ele está fazendo a Jennifer a Carol também está fora a Nandeira fazendo o postdoc enfim gostaria de agradecer a todos que colaboraram para a geração desses dados e os nossos colaboradores diferentes lugares muito obrigada e a a a a a a a Obrigado.